Começa agora, aqui pela TV Cinec, o programa Envolvidos na TV. Um programa alegre, uma verdadeira festa, com músicas, entrevistas, bate-papo, brincadeiras, desfiles, moda e beleza, convidados especiais. Tudo isso e muito mais você encontra aqui, na TV Cinec, na apresentação contagiante dos apresentadores Denilson 3D e da eclética querida amiga Tânia de Paula. A festa começa agora, www.tvcinec.com.br. Alegria está no ar! Com vocês, o programa que vai dar uma verdadeira porrada na concorrência. O programa que vai te envolver, Envolvidos na TV, com os apresentadores, Ania de Paula e Denilson 3D. Envolvidos na TV. Muito boa noite! Programa Envolvidos na TV, começando aqui pela TV Cinec. E você me acompanhando aí de onde você está, já deve estar adorando, né? Sentiu a nossa falta? Toda quinta-feira, às 20 horas, ao vivo aqui pela TV Cinec. Estão sentindo falta de alguém, né? Ou não? Eu não, estou adorando. De bala, já que sozinha. Estou brincando, sentindo falta de Denilson 3D. Que não pode estar aqui, mas semana que vem está de volta para a alegria. Acho que do fantasma, não. Não, 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 não. De ninguém, não. Para a nossa alegria, sim. Ele vai estar aqui novamente com a gente, tá bom? Hoje a programação está recheada com muita coisa bacana. Tem Silvio Luiz fazendo número que eu adoro. Tem também uma performance da nossa queridíssima Latifa. Ainda tem Fogo no Parquinho, que é um quadro bacana. Onde você que está nos acompanhando, vai lá nas nossas redes sociais e já fica de olho qual é o tema de hoje, hein? Vocês vão adorar. Corre lá, hein? Já vai participando. Já tem gente participando através do meu perfil, tá? Que é Tânia Paula Oficial, mas entra lá no Envolvidos na TV, tá bom? Acesse lá, arroba Envolvidos na TV, Instagram e já vai lá e já responde a nossa enquete, hein? Participe junto com a gente. Deixa eu chamar agora aqui a minha queridíssima assistente de palco. Vem pra cá, Latifa! Tudo bom? Boa noite. Oh, potência! Essa potência não é para o seu bico, sabe? Não é para o seu bico, entendeu? Essa potência não é porque você é casado. Ele anda muito assanhado ultimamente. Mas, hoje tem o número dela. Maravilhoso. Já trouxe minha filha isso aqui. Porque hoje tem muita coisa bacana na programação. Já passa suas redes sociais e telefone, porque depois o número é tão fantástico. Gente, vocês vão adorar. E tem uma surpresa que eu sei também, né? Sim, hoje tem dancinha. Muito bom. Fala aí, as redes sociais. Isso, bem no finalzinho. Então, o pessoal que está nos acompanhando vai ter que aguardar, hein? E promete. Então, lembra da semana passada? Lembro. Que a gente estava... Eles fizeram uma homenagem pra mim, gente. Eu fiquei tão feliz. Eu fico toda emocionada. Passei pra mamãe, passei pra todo mundo. Todo mundo acompanhou? Sim. Assistiu pelo YouTube? Tá lá o nosso programa, hein? Só procurar lá, TV Sinec, Programa Envolvidos na TV. Aí eu precisava falar uma coisinha, né? Que ficou na correria e a gente esquece. Sim. Lá, aula de balé que eu dou, gente, não é projeto social, tá? Ah, certo. É aula mesmo, remuneração e tudo mais, tá? E o projeto é municipal, tá bom? Só corrigindo, né? Isso, porque eu não vou... Não é um projeto social, gratuito, nada disso. É municipal. É gratuito pra quem faz, né? Mas eu sou remunerada por isso, tá bom? Ah, tá certo. Ah, minhas redes sociais. Isso, vai. Telefone, Facebook, Instagram, pra quem quiser conhecer o trabalho da nossa queridíssima Latifa, professora de dança do ventre, entre outros ritmos também. Vale a pena entrar lá na rede social dela, tem cada foto maravilhosa, informações, vídeos. Fala aí, Latifa. É só conhecer o trabalho dela, né? Isso, é só trabalho. Tem vários vídeos também. Exatamente. O Instagram é belidenselatifa, Facebook, aulas de dança do ventre, professora Latifa. Latifa. Ó. Tá? Vão lá, curtem lá. Liz. E o desenvolvido também. Tá aqui dançando. Ela fala tão bonitinho. Ela vai me ensinar. Toda dura. Eu acho uma boa ideia. Vamos, tem paulinho. Olha lá, gente. É verdade. Eu tento imitar porque ela é maravilhosa, gente. Mas a pessoa é dura. A gente que não tem moleja é duro. Não, ó. Eu tô vendo outra coisa aí. Epa! Muito bom. Passou então as redes sociais e telefone também? Sim, sim. Ah, o telefone. Zap 1199-445-4626. Muito bom, hein? Vai lá. Latifa, daqui a pouquinho, tá de volta. Nossa assistente de palco. Tá sempre aqui mostrando sempre a arte, não é verdade? Da dança árabe, que eu adoro. Agora eu vou chamar um convidado, que eu tenho uma alegria imensa. Não é convidado, ele já faz parte do elenco também, mas eu adoro. Quer? Vem pra cá, Silvio Luiz, que hoje tem uma performance bombástica. Já tô até imaginando aqui. Boa noite, tudo bom? Boa noite, Tânia. Tudo bem? Tudo jóia, maravilhoso. Mas ainda com você, sempre trazendo uma performance. Hoje o nosso queridíssimo Silvio Luiz faz parte do elenco do programa, que a gente ama. E eu sei que você tem o número hoje de um artista que eu sou apaixonada, que é mais nada menos do que... Luiz Caldas. Ah, adoro. Fala um pouquinho da sua performance. Você já realizou essa performance em algum outro evento, algum outro meio de comunicação? Ou vai ser a primeira vez aqui no Envolvidos, né? Não, eu sempre já dancei axé, já na escola. Dancei com os Filhos do Sol. Aí depois eu parei, né? Porque eu fiz outras coisas também. Ah, tá certo. Então hoje tem muito axé. Hoje tem muita axé. Não entendi, fantasma. Diga. Ele trocou a calda. Essa é boa. Não, hoje ele vai apresentar um número pra gente maravilhoso. Sim. Que hoje eu quero ver. E quem tá em casa tem que dançar, porque vale a pena, porque o Silvinho arrasa. Vamos levantar do sofá e vamos dançar. Então vamos lá ver a dança do Silvio Luiz. Qual o nome da música do Luiz Caldas? O que essa nega quer. Opa, já adorei. Tá descalço, já preparado. Vai só dançar então, né? Vai dançar. Deixa eu levar o microfone. Então vamos ver agora a Silvio Luiz aqui no programa Envolvidos na TV. Vai lá, Silvio. Arrasa! Pedi um beijo a ela, não tem um nada. Quer, quer saber a pele. Eu tenho água de cheiro e ainda paguei no agaraché. O que é que essa nega quer? Tudo que ela pede eu dou de colher. O que é que essa nega quer? Sou o homem dela, ela é minha mulher. O que é que essa nega quer? Assim já é demais. Eu não posso ficar sem a nega. Assim já é demais. Eu não posso ficar sem a nega. Ela me bate, me xinga, me ama, faz trama na cama e me deixa suado. Assim já é demais. Eu não posso ficar sem a nega. Assim já é demais. Eu não posso ficar sem a nega. Ela me bate, me xinga, me ama, faz trama na cama e me deixa suado. Eu não posso ficar sem a nega. Eu fiz uma porreca, a nega não comeu. 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 Suado, assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Ela me bata, me xinga, me ama Estama na cama e me deixa suado Música Muito bom, Silvio Luiz A pessoa está cansada Toda suada Mas está tudo certo Dá para falar? Dá para falar? Dá para falar, de boa Dá para falar A produção está indo embora Pode ficar muito perto, mas está bom assim Deixa eu te falar uma coisa Que número, hein? Adorei Ele também gostou O Silvio é uma maravilha Porque ele se dedica Ele se joga literalmente A mulher só fica acompanhando Com os gêmeos Que logo, logo estarão aí, né? Se Deus quiser Trabalho em dobro Mas trabalho gostoso, né? É um trabalho em dobro Mas gostoso Com certeza Ah, está certo Fala suas redes sociais, Silvinho Para quem está nos acompanhando Quiser conhecer o trabalho do Silvio Luiz Que também é modelo Modelo, ator Humorista Humorista E tudo vai Dançarino, cantor Silvio Mil utilidades Fala aí, Silvinho Minha rede social é Luiz Silva Facebook Instagram Silvio Luiz FW Muito bom Telefone para contato 948977707 Muito bom, Silvio Obrigada Vai lá Vai tomar uma água Vai se refrescar Que está até aqui Até sem voz Vai lá Silvio Luiz Show aqui no programa Envolvidos na TV Só trazendo para você O que é de melhor Visite as nossas redes sociais Arroba Envolvidos na TV Tudo junto Facebook Instagram Certo? Agora eu vou chamar ele Que eu adoro Sabe quem vem aí? Ó, deixa eu até falar aqui Que é o Porreta Língua Solta É isso mesmo? Vem pra cá É Eu cabelo meio loio Hoje a produção atrapalhou O meu cabelo Tudo, sabe? Vem cá Isso Eu estava ali A produção foi mexer No meu cabelo Que deu Ela é loio Ficou roxo Exato Mas você está combinando Com uma pessoa Que daqui a pouco vai entrar Fora no mesmo salão Só que o dela ficou rosa O seu roxo É isso? É, o meu ficou roxo Literalmente E essa câmera Que eu não entendi Nessa câmera aqui Que eu sou jornalista Eu vou matar aquele Jão Caramba A qualquer momento Por que? O que ele aprontou Dessa vez, hein? Ele tem que me dar Outra câmera Eu estava lá fazendo Aquele negócio lá De Pra trazer pra telejornais Né? Da televisão Certo Exatamente Meu notebook Pega fogo A câmera pega fogo Lá nos Estados Unidos Eita E você ficou sem nada Eu estava fazendo cobertura Daquele negócio De eleição Dos Estados Unidos Corte com a panheira Cadê esse cabelo amarelo Né? Agora ficou roxo Ficou roxo Já era Eu fui cantar Cabelo roido Vai em casa Passear Vai, vai Cabelo roido Vai acabar de me matar Agora com cabelo roxo Morri hoje Não tem nem musiquinha Não tem nem musiquinha Pro cabelo roxo Cabelo roxo Se eu estou tirando foto Do fantasma Não vai ter revelação Ele não aparece É uma alma Que não existe Está morta Mas é uma porcaria Essa câmera Me diz uma coisa O porreta da língua solta Por que que é porreta Da língua solta? Essa eu não entendi Você fala demais? É isso? É um jornalista Que fala demais Critica demais Entendeu? Isso aqui é uma porcaria Eu estava lá nos Estados Unidos Tinha que aquele homem Falar que aquilo é fraude Não foi fraude E não foi fraude? Não É porque ele quer ficar Mamando mais Na pílpada das vacas Dos Estados Unidos Mas não deu para ele Dessa vez Não deu, né? Aqui, ó Pegou fogo Você conhece o João Carambal? Conheço Você fala para me dar Outra câmera Eu acho que essa aqui Nem se usa mais Viu, fantasma? É bem da sua época Que ela já está morta Esse tipo aqui de Não sei se o pessoal Vai me detonar em redes Ou assim Eu acho que não Não sei se existe mais Esse modelo Mas é da época do fantasma, gente Ela está pegando fogo Estudia Ela deu uma fumaceira Lá em casa Chamaram até o bombeiro Para pagar Vieram a força aérea brasileira Acabou tudo Tudo lá em casa E eu estava fazendo Apenas com jornalismo Você estava bebendo o quê? Exatamente O que você estava bebendo De bom? Era um suquinho? Alguma coisa? Ou é da mesma água Que bebe o velho Chico? Eu sempre Lá em casa Às vezes tem um burrinho Lá de uísque Só um pouquinho Só um golinho Só um golinho Mais nada Só um currinho Para animar a fazer a reportagem Cada figura que você encontra Nesse Brasil Você é amigo do deputado Do Canudo Do Canudo ou não? Nós sempre trabalhamos junto Trabalha junto E eu com certeza Vou candidatar com ele na próxima E a Tamagra Volta quando? Adoro a Tamagra Já participou aqui do programa Para quem não sabe Logo logo Ela vai estar aqui com a gente também Estou sabendo Não é isso? Eu vou trazer ela aqui Eu vou trazer a Doroteia Que você está cobrando Pedindo Adoro também a Doroteia Esse personagem aqui Precisa lançar o remédio dele Esse personagem que eu criei em 2012 É um jornalismo Para zoar um pouco o jornalismo brasileiro Brincar Precisa descontrar um pouquinho Essa comédia Essa câmera Da época Representa também O vovó amarrava cachorro com linguiça Mas está na moda Senão as pessoas vão nos detonar Em rede social Acho que ainda usa, gente Ela é linda A gente tem que entender Eu já tive uma dessa Hoje em dia Adorei a gravata Foi com esse personagem Que eu fui lá no ratinho Pagar mico Ah, você foi com esse personagem Brincar lá no ratinho? O cabelo era loiro Ah, tá certo Era loiro, né? Pela situação do país João Calambau Sempre trazendo um personagem Bacana aqui na programação Adoro Esse é um personagem Que esteve em outros programas E hoje está estreando aqui Tem mais Quantos personagens você tem ao total? Deve ter aí um 90 Pouca aí Eita, 90 personagens Consegue lembrar o nome de todos ou não? Quais todos É muito Eu também acho É muito Esse aqui é famoso Lá no canal J.C.B. Neivinho Você for lá Lá no YouTube, né? Só entrar, procurar Sempre faz as trabalhas Bagunças Não gosta de mim De jeito nenhum De ninguém, né? É Vai levando Vai levando Muito bom Agora nós vamos para um quadro Já tivemos aí Hoje uma pergunta Não, você fica aqui Que o quadro é com você É com o amigo Ele não sabia O quadro é com o João Calambau Que hoje Participa de um quadro Que eu e Denilson A gente adora fazer Tivemos Latifa Quinta-feira passada Que ficou toda emocionada Com o quadro E hoje Quem participa Ele quer água Não vai chorar Não, não vai É só relembrar Porque é um quadro Que chama Eu ainda lembro Eu ainda lembro Será que eu lembro? Tem tanta coisa Se a gente for parar Para deitar O que eu ainda lembro? Mas são muitas informações Que ficam lá Nas suas redes sociais Que eu sei Andei visitando Xeretando E a gente vai ver Algumas fotos E aí você vai me falar Se você lembra Dessas fotos Quando foi Quem são essas pessoas Algumas eu sei Esse quadro A gente pega de surpresa O pessoal da produção Para homenagear Todos eles Que estão sempre aqui Com a gente Batalhando Fazendo a programação Acontecer Olha lá Essa daí Você lembra? Olha Foi em 2012 Quando eu lancei Esse personagem No teatro do NET Em Belo Horizonte Ai que linda a foto Eu lembro até Quem estava ali Meus tios Lá de Belo Horizonte Que eu morava Foi o único colega Meu que foi estudar Estava no cantinho Amanda e o Jefferson Olha gente O Gustavo Pequenininho Linda E o João está ali Ali é o João Quem consegue ver Está atrás Do de blusa azul Que está sentado A gente vai ver outras É a bermuda aqui Muito bom Então essa foto É algo que você lembrou É no teatro Não faz muito tempo Tem quantos anos Você lembra? 2012 2012 No teatro Em Belo Horizonte Lortou Oh muito bom O João que é de BH Não é isso? Mineirinho? Eu sou mineiro De próximo juiz de folga Senador Firmini Carambau Que é a antiga Presidente Bernardo Ai vocês perguntaram O que vocês acharam O João gente Nem eu lembro Nem eu lembro Achamos no Facebook As redes sociais Que nos aproximam Tem mais foto Essa daí Essa é família Não é? Só família Olha mas família grande Nossa família é muito grande Olha só para lembrar Aqueles dois velhinhos Que estão no meio ali A senhora de camiseta preta E o de camisa alistrada Vão fazer 70 anos de casado Muito bom 70 anos de casado em 2021 Ou 2022 Uma vida né meu Mais do que uma vida 70 anos E hoje E hoje esses casais Qualquer besteira Já está se separando Já se separa A minha avó Levava tanta coisa Estão junto hoje É verdade São casais que nos inspiram E nos ensinam tanta coisa A convivência principalmente Para não dar briga em casa É a voz de consideração Viu gente? Se não lhe apanha Tem mais uma aí Vamos ver mais uma foto João Calambau Aqui no quadro Eu ainda lembro Só recordando Ah essa tem família Muito querida Se eu não estiver errada Você me corrige A de blusa vermelha A mamãe? Ou não? É a mamãe Ah acertei Olha só Fala aí João Dessa foto Tem também sua irmã né? A minha irmã está Do lado da minha mãe Está do ladinho da mamãe? Isso Deixa eu te falar Essa foto foi em 2017 ou 2018 Eu recebi um prêmio De um amigo meu De Belo Horizonte Fez uma homenagem Ao roteirista João Calambau Que sou eu E eu estava fazendo tratamento De uma doença gravíssima Na época Usava bengala Eu estava sem a bengala Mas eu estava de bengala Pesando 32 quilos O médico achava Que eu não ia sair daqui E olha o João aqui Com a gente Graças a Deus Essa aí foi Pega de surpresa mesmo Não se pegava Vocês trazerem É isso que a gente quer Que é pegar vocês De surpresa Porque é uma foto Que marcou a sua vida Marcou a sua carreira O João que passou Por uma fase Aí nós aqui Do Envolvidos Eu e o Denilson A gente ficou ciente De tudo o que aconteceu Mas a gente torcia tanto Porque o João Acima de qualquer obstáculo Que ele já enfrentou na vida É um grande artista E a gente tem o orgulho Uma alegria muito grande De ter ele Hoje fazendo parte Do elenco do programa Envolvidos na TV Trazendo alegria Para quem está em casa Acompanhando Porque esse cara é um gênio Eu ficava no hospital Contando piadas Ia levar sopa Sopa de gagatixa De mocego E era sopa maravilhosa Que não é muito boa Não é legal estar no hospital Mas foi necessário Hoje você estar aqui Firme e forte Eu brincava no hospital Brinco no trabalho Onde eu estou Às vezes tem um momento Triste da gente Mas é Todo mundo passa Eu sempre estou rindo Brincando Tem mais uma foto Para a gente ver Essa daí Essa é um personagem É a Doroteia É a Doroteia Sempre fala em trazer É verdade Está faltando a Doroteia aqui Nós vamos trazer Esse figurino dela É fantástico Esse cabelo dela Parece o meu Quando eu levando de manhã Quando eu levando de manhã Doroteia A gente se conhece Pelo cabelo Gostei Adoro criar esses personagens Agora eu vou ter tempo Olha esse daí Quem é esse daí? É o quadro que eu tenho Bate-papo com o MC É o MC DG Da Ives Lá em Belo Horizonte Se eu não errei Muito bom Muito bom Entrevistei A entrevista está lá no canal Vai lá e está no canal JC Mineirinho Pelo YouTube Tem mais foto, produção? Acabou Essa daí Essa foi recente 2020 Aqui em São Paulo Eu vim fazer um teste É o que? É um periquito? É um periquito Fala pra caramba Aí ó Fantasma Seu parceiro Periquito Eu também falo muito Mas a gente fica disputando Ver quem fala mais É o Fantasma Acho que ganha dele A irmã Tinha que tomar com a irmã Essa é minha irmã Lá em Senador Firmino É só vocês dois de filhos? Nós somos oito lá em casa Eita Enche uma Kombi Enche uma Kombi Muito bom João Tem mais Essa daí eu adoro Essa foi recente Também foi recente Domingo Que ele esteve lá É verdade A Tamagra A Tamagra que eu adoro Só que a Tamagra Está sem peruca Mas está linda Do mesmo jeito Adoro a Tamagra Está só um pouco Exatamente Muito bom Eu amo criar esses personagens Eu também adoro Eu agradeço O Envolvido na TV Que está me dando Essa oportunidade A Rede TV A SBT também Todo mundo Não é verdade? Ó João Esse quadro é sempre Para homenagear Vocês que fazem parte Da programação E tem mais uma lá Meus irmãos Lá na roça Essa eu gostei Cantando Fazia churrasco Tudo É onde eu vivia Era no nosso sítio Onde a gente viveu Começou tudo Muito bom É bom ver Foto de família Pessoas que estão sempre Ao nosso lado Todos os momentos Sempre preocupa Com o amigo Eu preocupo com eles Somos uma família unida E essa daí? No teatro Aqui em São Paulo Nós iríamos fazer A Narizinho A peça De Monteiro Bombato Muito bom Essa eu também gostei É o sítio Do Pica-Pau Amarelo Ai, adoro O sítio Do Pica-Pau Amarelo Mas não foi Por falta de patrocínio Não foi Ah, que pena João, muito obrigado Espero que você tenha gostado Da homenagem Eu ainda lembro E fico emocionada Gente, estou vendo Nos olhinhos dele Igual a Latifa E é isso que a gente gosta De homenagear E ver a emoção De todas Que participam Desse quadro Que é do elenco Do programa Que está aqui com a gente Que não é o nome Não é Por ser só envolvidos Não, envolve A gente sempre fala Que é uma família Que a gente tem O maior carinho Família envolvida Exatamente O maior prazer Em receber vocês Obrigada, João Eu te agradeço Fala aí mais uma vez As redes sociais Ó, canal JC Mineirinho Vai lá Tem paródia Personagem Comédia Quadros E etc E muitos Eu sou doido mesmo Muito bom E aí seus atentados Fui Vai lá João Calambal Adorei E ó, deixa eu te dar Um recado aqui Rapidinho Você que quer fazer parte Do nosso time Quer ter o seu produto Aqui sendo reconhecido Pelo Brasil E pelo mundo afora É claro que você quer Tenho certeza disso Porque o programa Envolvidos na TV Já tem parcerias Como o Velho Chico Que é alfaiate E patrocina aqui A nossa programação Vem fazer parte Do nosso time Só entrar nas nossas Redes sociais Que é Arroba Envolvidos na TV Tudo junto Facebook e Instagram E lá você vai poder conversar Com a nossa produção E fazer parte do nosso time Quer investir? Invista aqui No Envolvidos na TV Tá certo? Agora eu vou chamar um vídeo De uma dupla sertaneja De uma dupla sertaneja Que eu adoro Eles já devem estar aí Já ligados Porque eu estou falando Da dupla De Angeliar Que eu conheci Através de rede social Como nós falamos aqui E é uma dupla maravilhosa Lá do Paraná Que eu tenho uma alegria imensa Em poder mostrar o trabalho deles Que é a Chamada Rolê Que é uma música Que vocês vão adorar É sensacional Entra lá Em todas as redes sociais deles Procura De Angeliar Até Facebook e Instagram E conheça mais Desse trabalho fantástico Então pra vocês Vai o videoclip Do Chamada Rolê Aqui no programa Envolvidos na TV Olá Por que você não abre o áudio Aqui perto de mim Para de fingimento Esse rolê Hoje tem fim Responde aí Pro seu contato Que eu e você Temos contrato Assinado no cartório Joramento na igreja Uma troca de alianças Selada com um beijo Eu e você Assinado no cartório Juramento na igreja Uma troca de alianças Selada com um beijo Eu e você Se me ama de verdade Larga esse rolê Por que você não abre o áudio Aqui perto de mim Para de fingimento Esse rolê Hoje tem fim Responde aí Pro seu contato Que eu e você Temos contrato Assinado no cartório Juramento na igreja Uma troca de alianças Selada com um beijo Eu e você Eu e você Assinado no cartório Juramento na igreja Uma troca de alianças Selada com um beijo Eu e você Eu e você Se me ama de verdade Se me ama de verdade Larga esse rolê Assinado no cartório Juramento na igreja Uma troca de alianças Selada com um beijo Eu e você Eu e você Assinado no cartório Juramento na igreja Uma troca de alianças Selada com um beijo Eu e você Eu e você Se me ama de verdade Larga esse rolê Olá Vai ver Chegou a tal mensagem Que você estava esperando Ansiosa Muito bom Jean e Giliac Eu adoro Meninos Um abraço Muito obrigado Pelo carinho que vocês têm comigo Com a programação Envolvidos na TV Eles que já participaram Até de live comigo Lá no meu perfil Corre lá Tá lá No meu IGTV É Tânia Paula Oficial E claro Participando também Do Envolvidos na TV Que eu adoro Esses meninos são fantásticos Gente Corre lá já Pra ver as redes sociais E conhecer mais o trabalho Gostaram do videoclipe? Nós aqui adoramos E agora eu vou chamar ela Vem pra cá Minha queridíssima Sandra Adorei a Sandra Gostou Já gostei E hoje ela está aqui Eu vou te chamar De um personagem Sem nome Por enquanto Porque quem está em casa Vai nos ajudar A dar um nome Para essa personagem Então entra Nas nossas redes sociais Arroba Envolvidos na TV Instagram E ajude A dar um nome Para essa personagem Que vai ficar aqui Com a gente Na programação Junto com o Fantasma Ele vai ter adorado Entra aí galera Interage Escolhendo um nome Para minha personagem Exatamente Envolvidos na TV Isso Dá um desfile Vai Vem lá da pontinha Isso Vai andando e volta Vai lá Capriço Isso Olha lá Está vendo Vocês vão ajudar Dá um nome Adorei a roupa Fantasma Se contenha Eu já falei Que você é casado E a põe em casa Toda charmosa De rosa E ela vai ter um quadro Olha só Que show Aqui na programação Que depois a gente Vai falar para vocês É surpresa Eu não entendi Fantasma Repete Ele gosta de dar palpite Você tem algum nome Para ela já ou não Ou só quer causar Uma pantera Na cor de rosa Não Ô potência É isso? Ô potência Muito bom Sandra já fala Suas redes sociais Que também vai nos ajudar Entra lá nas redes sociais dela Procura Para o programa Envolvidos na TV Dá a sua opinião A gente vai montar Uma enquete Qual o nome Que você acha Que essa personagem merece É pantera Cor de rosa Acho que não Entra lá Galerinha Entra lá Sandra Alexandra 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 Gomes Tudo junto Ou Sandra De quebrada Entra lá Que vocês vão me encontrar Isso aqui é um chicote Quebra tudo Sandra É um chicotinho É isso? É só da personagem Você usa para outras coisas Eu uso O fantasma adorou Isso aqui eu dou para a sua mulher Ela tem um Sabe Acho que é um pau de macarrão Que eu acho que dói bem mais Que você vai levar Isso aqui é para a Sandra usar Não é para você não Até o meu machado Ficou de pé agora Você tem seu machado Então vem me acompanhando Que agora a gente vai Para um quadro Que eu adoro Que é o quadro Que é Fogo no Parquinho Que hoje eu tenho aqui Os meus convidados Estou com Verena João Calamboy E com a Sandra Que vai participar Deixa eu até sentar aqui Só que antes de vocês Começarem a falar Eu vou falar qual é o tema O tema é Até aonde Vale tudo na internet É bacana falar desse tema Porque é um tema Que a gente sabe Que hoje Ele está aí na mídia Muitas pessoas Durante todo esse processo Que a gente tem passado De quarentena Utilizam mais ainda A rede social E muita gente Briga Quer Ter muitos likes Bater recordes E outras coisas também Então até onde vai tudo isso Toda essa questão de internet Vale tudo Vale se expor totalmente Vale colocar aí Critérios Vale realmente Dar a sua opinião Ser sincero demais Ou se omitir Como muitas pessoas fazem Criar perfis de fakes Muitas empresas também Utilizam Até mesmo a questão de likes Será que tudo isso é válido? Diz aí Verena Boa noite Boa noite Boa noite Esse assunto é muito polêmico Vale tudo Até onde você conhece O que isso vai favorecer a você Agora Usar direto a internet Sem conhecimento de nada O que é benéfico O que é bom O que não é E aí vai atrapalhar totalmente Vai tirar você do convívio Vai tirar você de uma série de coisas E colocar em risco também Eu acho que Vale tudo na sua opinião ou não? Eu acho que a internet vale tudo No sentido de comunicação De adquirir conhecimento E saber primeiro O que você está fazendo Mas não vale tudo não Nada é 100% Então no seu caso Tem que dosar Dá para ser Seria 50% Vale tudo A gente pode se entregar Outras não É bom analisar bem Porque também uma coisa tem Fica registrado lá Isso Tudo fica registrado E tem que saber O que está mexendo E a internet Porque a internet tem link De tudo quanto é coisa A pessoa vai clicar lá De repente Está complicando a vida E ela faz também Nos lembra Não é verdade? E sem contar que a internet Também viabiliza a criminalidade Gente Exatamente Então tome cuidado Deixa eu só falar Para quem está nos acompanhando Só falar aqui Vireno Pessoal que entrou lá E participou da nossa enquete Através do programa Arroba envolvidos na TV Que está entrando agora Dá tempo Corre lá Participa Está bom? Através do nosso Instagram Tem lá no nosso story E aí tem a pergunta Que nós fizemos aqui Até onde vale Não é verdade? Vale tudo na internet E já teve pessoas Se manifestando Deixa eu falar aqui Para vocês Até o pessoal aqui Que eu gosto Está se manifestando E falando Tem os meninos Da dupla de Angeliar Que diz assim Quando chega na falta De respeito Racismo Onde não ofenda As outras pessoas Sendo tudo sadio Pode Não pode ultrapassar A linha Como se fala Isso é verdade também Isso é verdade Pura verdade mesmo Tem que ter o respeito Tem que ter o conhecimento E respeitar o outro E não invadir A rede social do outro Para criticar Para ficar Dando recadinhos A rede social É para Aumentar o conhecimento É via de comunicação João Calová Está me olhando aqui Eu acho que Ele Você é contra A favor Você acha que vale tudo João? Diz aí Vale tudo Na internet Hoje em dia Tudo que você quiser Pesquisar Está lá Exatamente Você jogou Apareceu Jogou Apareceu Antes De um tema Que eu falava Que os pessoal falavam Quem tem boca Vai em Roma Agora quem tem internet Ultrapassa Roma É verdade Hoje em dia Em Belo Horizonte Um garoto de 15 anos Ganhou o maior prêmio Já na América Latina No Brasil Pega o Instra Porque ele conseguiu Corrigir esse negócio De fake Coisa errada Em Belo Horizonte Nossa Ele corrigiu Corrigiu Facebook Pagou Pode pesquisar lá Lá de Belo Horizonte Show hein Porque também existe A questão aí Das notícias Também Que são as fake news Aí Dependendo da fake news Ajuda Dependendo Mas muitas Atraparam Muitos artistas Já teve problemas Até pessoas anônimas Por criar Onde não existe Mas eu gostei Dessa internet Na quarentena É o negócio de jogo O menino está jogando Viu Jogando muito Está aprendendo Mexer com revólver Com tudo Eita Mas também assim Ajudou muita gente Muito artista Através da internet Vamos falar A internet tem um lado bom Gente Sabendo utilizar bem Muito artista Continua a sua carreira Através das lives Que a gente sabe Muitos ainda estão fazendo Porque ainda não foi liberada A questão de shows Pela quantidade de pessoas Que estariam ali Todo mundo junto E tem ajudado Nessa questão também As pessoas divulgam O seu trabalho Não deixa Aí vamos dizer Uma população Maior desempregada Que a gente sabe Já está ocorrendo Até ajudando Cantor Estou ajudando Eu sou youtuber Isso Exatamente Então eu apresento Isso é ótimo Isso é ótimo Muito bom Agora Agora o racismo Agora o racismo Homofobia Qualquer preconceito Outros preconceitos Não é legal Principalmente a agressão Contra as mulheres Isso aí já é demais Usar a internet Para atacar uma mulher Atacar um jovem Não é bacana LGBT Um negro Tanto faz Eu vou passar Isso Fala aí Sandra Qual que é a sua opinião Sandra Vale tudo? De cada dia Galera Ganhando superpoderes Vale tudo Vale Principalmente Para a gente Que trabalha com a internet E eu Que fico até Duas horas da manhã Jogando Agora na quarentena Ela fica duas horas jogando Descobriram eu jogando lá Já sabe o que ela faz Quando vocês virem A Sandra lá online Só entra no meu Facebook Que vocês vão ver lá Quantas partidas eu já ganhei Você está jogando mesmo Ou você está entrando Em outros assuntos lá Não Então eu vou entrar Nesse assunto Já entraram No meu Facebook E eu falei Coisa séria Está me chamando Num videochamada Quando eu abri Tinha um cara pelado Gente Mostrando tudo Os bagulho lá Mas você já sofreu Então assédio Também pela rede social Você é casada? Já Já várias Várias Não sou casada Também isso é um ponto Mas isso é um ponto forte Porque acontece muito Em rede social Para terminar O relacionamento O cara está namorando A mulher está namorando Vai lá A Verena quer falar Diga Verena Então não vale tudo Não vale tudo Exatamente Porque olha Pensa aí Entra pelado O hack Desrespeita a família Separa casais Cria perfil Que não existe Cria perfil A família A família A família deixa de visitar E os seus familiares Só vê na internet Quando nasce uma criança Deixa de ter o momento familiar Então tem coisas que são ótimas Como tudo na vida Tem que ver Verena O que você falou Você falou uma coisa É verdade Eu li uma matéria Que é muito real A internet é muito boa Mas ela perdeu o contato humano Na verdade Que você falou aí O nascimento de uma criança É claro que a gente Tem esse acesso mais rápido A tecnologia ajudou bastante Mas perde o contato humano Às vezes a gente está em casa Todo mundo tem celular hoje em dia Ninguém mais conversa Conversa pelo celular Eu vou chamar a atenção Da minha família Quando eu estou em casa Minha mãe do lado Me mandando mensagem Gente, não pode Vamos conversar Existindo o diálogo Que é importante Sentir o calor humano E isso a gente não pode perder A gente fica refém da tecnologia Que é muito bom Mas não podemos deixar E morrer Essa questão familiar Mais próxima Fala Vira um vício, né? Muito Demais É bonito demais Quando você vai no shopping Eu sou comediante Aí eu fico repagando Um casal sentado de um lado E o outro do outro Ele está se conhecendo Mas está ali Todo mundo mexendo No celular Tecnologia Aí não sabe o que Já aconteceu com você Ele está falando Já aconteceu com ele Aconteceu? Com a minha Acontece direto João Calumal Trazendo grandes revelações Aqui Então para você, Sandra Nessa parte Já não foi muito legal Então valeu tudo, né? Não, aí eu coloquei Um aviso lá no Facebook Gente, é um Facebook Ou um site de relacionamento Eu não estou entendendo Porque vocês estão Chamando eu no privado Perguntando se eu tenho namorado Tirando a roupa para mim Então Não dá, né? Não dá Vamos respeitar Porque é profissional Mas pelo Facebook Também tem como Arrumar relacionamento Lá tem Lá tem Fala aí Você conheceu pelo aplicativo? Eu conheci Pegou um aplicativo Não vou falar o nome Senão vão ganhar também aqui Está caindo dinheiro É foda Mas, olha Ligado à internet, né? É ligado à internet Então valeu ter conhecido Alguém no aplicativo? Valeu É bacana Gente boa Demais da conta Eu acho que ele está Até nos assistindo Tem muitas pessoas Que se conhecem Em site de relacionamento Que é ligado à internet Elas se doam para isso E também é bacana Tem pessoas que dão certo Outras não E tem muita gente Que entra também Nesses aplicativos Que não são bacanas Gente Então é como na vida real Você vai conhecer Vários tipos de pessoas É só saber selecionar Seleção Seleção Sim, muito golpe também Então assim A internet Ela está aí Para quem quer acessar Quer se informar É algo bacana Tem o seu lado positivo É saber filtrar O que é bom E o que não é bom E claro Também um alerta Vai para os pais Filhos Eu tenho sobrinhos Você que tem filhos É sempre bom Ali estar sempre de olho Visualizar Ver o que eles estão vendo O que eles estão assistindo Na verdade Porque isso também Influencia de uma certa forma E tem que tomar cuidado Porque são crianças E hoje a tecnologia Para eles Na minha época Não tinha isso Não tinha Isso não tinha Tinha na sua época Verena Não tinha também não Hoje tem a facilidade De fazer pesquisa De ajudar na escola Como apoio Em pesquisar Porque internet e máquina Nunca vai substituir a família Nunca vai substituir A humanidade Mas tem muita coisa Ajuda muito A internet Deixa eu te perguntar uma coisa Você já sofreu algum assédio na internet? Alguém já te chamou para sair Para conversar? Uma paquerinha Eu acho que tudo Assédio Dá um boa tarde Eu falei Nossa que legal A pessoa vai trocar informação Olha assim Mais ou menos O que mais me surpreende É que eu vejo o currículo da pessoa Eu falo Nossa legal Advogado Médico Isso aqui De repente Eu vejo a linguagem Me decepciona Porque não é a pessoa Não é Não deve ser a pessoa Porque Eu falei Nossa Acontece bastante As pessoas postam uma foto E não elas Então tem que tomar bastante cuidado Bastante cuidado O último pelo jeito Deu certo nos relacionamentos dele Não é isso João? Dá certo Não dá certo A gente está tentando Agora tem uma coisa A Sandra vai falar Tânia Mas o doutor mostrou o diploma Para você lá? Ou não? Mostrou o diploma? Verena Olha O pior de tudo É a gente perceber Que o adulto Só pensa nisso De repente Acha que conquistar uma mulher É se mostrar Da forma de como Veio ao mundo Mas para provar Ele provou Que realmente É aquilo que ele está falando Porque você viu que a foto Não era É Talvez ele pode até usar Da profissão Que não existe também Porque acontece Que não acho legal também A pessoa ir nos procurar E fingir Mesmo se aproveitando De uma imagem De outra pessoa Exatamente Para mostrar Já mostra que não é um caráter Assim 100% É isso Porque existem outras formas De você chegar Diga fantasma Eu acho que ele mostrou Eu acho que ele mostrou O canudo do diploma Até 5% O tempo Que é sem ficar Não sei o lugar Eu estava pesquisando Projudica o cérebro Quanto tempo? Então Criança de 3 a 5 É uma hora só E ficam bem mais Não pode ser mais E tem criança Que ficam mais Isso é um alerta Entra Passou em programas De jornais De televisões De emissões Grandes Concorrentes E prejudica A visão E a mente É verdade Prejudica a visão E a mente Eu falo isso Porque já aconteceu comigo Foi aí Chamada atenção Pelo médico Que eu passei Por causa da visão Porque ficar muito tempo Aquela claridade Da luz do celular Prejudica também Imagina para uma criança E a alimentação também Eles não alimentam direito É verdade Tem que tomar cuidado O brilho Na da epilepsia Muita coisa É só filtrar O que é bom E o que não é Que é assim na vida O que não é bom A gente joga para o lado O que é bom A gente absorve E a internet está aí Para todos nós Nós fazemos um programa Via internet Se não fosse um programa Via internet Não estaríamos aqui Graças à internet Que é muito boa Tem me ajudado Em live Muitos artistas Como eu A Verena Que apresenta aqui De quarta-feira também Tem programação Graças à internet Que é muito boa E pela sua audiência Vou pedir para você Falar já das redes sociais Está toda quarta-feira aqui Programa da Verena Às 20 horas Ao vivo Fala aí Verena Então meu celular DDD 11 95773 5726 E Facebook Verena Airis Labareda Instagram Airis Labareda É só seguir todas as quarta-feiras Que eu estou aqui na TV Cinec Com o programa da Verena Às 20 horas Muito bom Que é sucesso Adoro o programa da Verena Parabéns João Calambau Já Fala aí De novo Fala de novo As redes sociais Vamos ficar de pé É canal JC Mineirinho Vagapê É comédia Nós estamos vivendo tantas coisas Muito ruim Nesse mundo Então vamos para comédia Isso Vai para comédia Vai se divertir JC Mineirinho Facebook é João Calambau Esse doido Eu sou doido mesmo A Sandra que também já falou Todas as redes sociais Só procurar lá Instagram e Facebook Entra lá galera Sandra Alexandre Gomes Tudo junto Ou Sandra Gomes de Quebrada Muito bonito E agora com esse personagem É o que? Panteiga, cor de rosa Então Escolhe lá Interage Isso Quem está em casa Que vai poder decidir Qual é o personagem O nome que a Sandra aqui merece Toda rosa linda e maravilhosa Vamos pensar na ideia Arroba Envolvidos na TV Eu vou roubar isso aqui Deva me levar para casa Na moral Olha você viu Na moral A pessoa que você está lá vai adorar Olha, olha, olha Muito bom Deixa eu Obrigada gente Mais uma vez Quadro Fogo no Parquinho E agora eu vou aqui Com a minha queridíssima Latifa Que vai vir encerrar A programação Quero agradecer Pela sua audiência Pelo seu carinho Quinta-feira que vem Estamos de volta ao vivo Às 20 horas Vai lá nas nossas redes sociais Arroba Envolvidos na TV Também tem o meu Instagram Que é Tânia Paula Oficial Nos domingos Eu sempre faço uma live Com artista Uma personalidade Sempre alguém ali Bacana Para poder bater um papo Junto comigo Fiquem ligados No meu perfil Para você poder acompanhar Tá bom? Quinta-feira Volta a Denilson 3D Mais programação Ao vivo Aqui pela TV Sinec Às 20 horas Junto com a sua audiência E com o seu carinho Tá bom? Fica aí meu forte abraço Para todos vocês Uma ótima noite Procura lá Também no YouTube TV Sinec Programa Envolvidos na TV Vem para cá Latifa Com um número maravilhoso E a gente encerra Beijo para vocês Até quinta-feira que vem Tchau! Tchau. 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 Tchau.